Pessoal, já pegou essa dica aqui? Participa do airdrop da BitGet e ganhe tokens CandyBub de graça. Eu vou te mostrar como é que faz. Chega para o meu celular aqui. Primeiro de tudo, abra sua conta na BitGet. Vou deixar o link aqui na descrição. Abre a conta, faz o QAC, manda seus documentos, porque só assim você vai conseguir participar. Feito isso, você vai aqui no aplicativo da BitGet aqui em cima. Aqui a gente vai ter o PoolX, você vai apertar aqui. E aqui, o token CandyBub é esse aqui. Como que você vai participar? Ou você vai poder travar o SDT, ou você vai poder travar o próprio token CARV. O SDT. Ah, Rubens, eu tenho o SDT na carteira. Só apertar aqui e você vai vir aqui, adicionar o SDT. No caso, eu não tenho o SDT, então eu teria que ou comprar cripto, ou depositar, ou fazer trade. Mas você compra o SDT, envia o SDT para a sua carteira e vem aqui, adiciona e faz o bloqueio da quantidade de o SDT que você quer. No máximo dos 2.000 SDT por usuário, tá? Vai ser distribuído aqui, 86.000 tokens CARV para a galera que deixar bloqueado aqui. Outra opção. Vamos voltar aqui. Pool de CARV. Pool de CARV. Então aqui a mesma coisa, só que você vai bloquear o token CARV. Vem aqui, adiciona. Ah, Rubens, eu não tenho o token CARV. Pode já vir aqui no trade. Vem aqui no trade, ó. Já veio aqui para o par CARV e o SDT. Envia o SDT para a carteira. Faz a troca por CARV. Volta aqui na Pool X. Volta na Pool X. Agora eu tenho o CARV na carteira. Aperta aqui na Pool X. Adicionar CARV. Coloca a quantidade de CARV que você quer. No caso, eu não tenho o CARV ainda na minha carteira. Eu ainda vou fazer esse airdrop e bloqueia. Certo? Vai de hoje até o dia 20. Então você tem até o dia 20 para fazer esse airdrop. A partir do dia 20 vai ser feito o snapshot. Vai ser distribuído os tokens CARV para vocês. Cara, airdrop, dinheirinho de graça. Aproveita. Link na descrição. Valeu, fui!